Hummm, é bomba! O cantor Belo, o pagodeiro, o sambista Belo foi preso nessa quarta-feira após realizar um show em uma escola, um show proibidão durante a pandemia no Rio de Janeiro. E aí não se fala em outro assunto. Será que Belo vai permanecer na cadeia? Será que isso pode acabar com a carreira do cantor? Se não curte, comenta, compartilha, acompanha a notícia que eu vou te contar tudo. Oi gente, não se fala em outro assunto. O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi preso nessa quarta-feira 17 pela Delegacia de Combate às Drogas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O artista é investigado pela realização de um show no Complexo da Maré, zona norte do Rio, apesar das proibições devido à pandemia do novo coronavírus. Ele foi preso em Angra dos Reis, na Costa Verde. Em uma produtora na cidade, foram apreendidos equipamentos, documentos e até veículos. Como o evento no interior de uma escola municipal, no Parque União, no último sábado 13, não teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde nem de Educação, a polícia também vai investigar a invasão desse colégio. Segundo investigadores, as salas de aula do CIEP 326, professor César Permeta, foram utilizadas como camarotes para o show. A Decode abriu um inquérito nesta quarta, cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Uma das buscas foi na sede da empresa que organizou o evento, a produtora Série Gold. Os quatro mandados de prisão preventiva foram contra Belo, Celo Caetano, sócio da produtora, Henrique Martes, o Rick, sócio também da produtora, e José Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União. Bom, nas redes sociais, ninguém fala de outro assunto. Muita gente diz que, dessa vez, sendo a segunda prisão super conhecida do Belo, é fim de carreira para ele. Tem gente que diz que não, que defende o Belo, que ele tá em mais é que fazer show mesmo, que não acredita na pandemia do novo coronavírus. E você, acredita que é fim de carreira mesmo para o Belo, segunda prisão do artista super endividado, segundo o Denilson, ex-jogador? E você, no que acredita? Vai dar certo? Vai dar errado? Curte, comenta, bloco social.